Um adolescente de 17 anos, ele foi detido, suspeito de ato infracional análogo a roubo, isso em governador Vladares. Um simulacro de arma de fogo foi apreendido. Detalhe, né, o celular da vítima, recuperado pela polícia militar, foi encontrado em um túmulo, lá no cemitério da Paz. Misericórdia. O Lucas Alves tem detalhes desse caso pra gente. Ô Lucas, a informação, por favor, boa tarde, meu amigo. Ei, Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha. Bom, a segunda descrição do boletim de ocorrência, o roubo foi ali na BR-116, próximo ao bairro, nas proximidades do bairro Planalto, aqui em governador Vladares. A vítima é uma mulher de 21 anos, ela caminhava para o serviço, ela ia trabalhar, Nico, quando foi surpreendida pelo menor de 17 anos, que roubou dela o celular. Ela deu a descrição, ela acionou a polícia e deu a descrição do autor para os militares, que enquanto atendia a vítima, conseguiu verificar que, segundo o trabalho da polícia em conjunto, conseguiu saber ali, por meio do rádio, de que um autor, aliás, um suspeito estava com as mesmas características ditas pela vítima, ele estava em um posto de combustíveis. A polícia foi até lá e conseguiu abordar o suspeito que confessou ter roubado da vítima o celular. O suspeito, como você disse, tem 17 anos, é menor de idade, ele confessou e com ele foi encontrado uma arma falsa, uma arma de fogo falsa que foi usada para ameaçar, que teria sido usada, na verdade, para ameaçar a suspeita, a moça que ia para o trabalho de 21 anos. E o que mais deixa a gente, né, com essa incógnita mesmo, é onde que ele deixou o celular dela. Ele contou aos policiais que o celular foi deixado em um túmulo, em um cemitério aqui de governador Valadares. E, é claro, a guarnição foi até o cemitério e conseguiu recuperar o celular. O jovem foi apreendido e levado até a delegacia de polícia civil, junto com a arma de fogo falsa e com o celular. Eu volto com você, Nico. É, tá deixando nem os mortos em paz, né, vai guardar o celular no túmulo. É, pelo amor de Deus. Obrigado, Lucas.